Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha gente, hoje nós vamos falar da lava minadora em citros e o que é que nós vamos fazer, né? Que eu tô identificando pra vocês que é lava minadora, né? E foi atacada em todas as partes novas da planta e até a parte de trás também, além da parte da frente. Em todas as folhas novas, em todas as mudas que eu tive, a lava minadora tá nela, né? Então, o que é que você deve fazer? É uma coisa bem simples, gente. Quando acontece isso aí, você vai ter que fazer uma poda mesmo, retirar todas essas partes que foram atacadas, né? Aí você coloca no saco plástico, enterra. Não serve nem pra composteira esses gases que eu tô tirando, não coloque nessa composteira, tá? Porque nós vamos quebrar o ciclo da lava, já no estado larval, o ciclo da lava minadora, no caso, né? Que eu tô me referindo. Então, eu vou tirar todas. Lembrando, pessoal, que depois vocês podem aplicar um cicatrizante, tá? E engraçado que ela só ataca as partes apicais, ó, que é onde é a parte mais nova da planta. Também, gente, ela atacou também até os galhos ladrões do limão. Então, eu aproveitei e fiz a poda do limão, retirando os galhos ladrões também, tá, gente? Lembrando que esse instrumento está esterilizado com água sanitária, tá? Você faz a vegetação antes e depois da poda, tá? Aqui, ó, tô mostrando pra vocês o tamanho da planta, né? Que pra fazer a poda tem que ter mais de 50 centímetros, não é isso? Olha só o tamanho da planta. Tô só mostrando pra vocês. E agora, eu vou retirar aqueles galhos ladrões que eu citei. Então, vocês não podem retirar com a mão, tá, gente? Vocês tiram com o instrumento. Corta desse sentido. Na maneira que você conseguir tirar. Lembrando, gente, que essas mudas são produzidas por semente. Elas têm a idade da muda entre seis meses e meio, tá? Inclusive, já tem até o vídeo aqui no canal ensinando como fazer a muda de citros pela semente. Tá aqui, eu tô tirando, retirando todas. Olha o jeito que tira, bem fácil, bem simples. Gostou do nosso conteúdo? Deixa o like no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Compartilha com seus amigos. E até o próximo! E até o próximo!